Olá! Eu vou contar um pouco da minha história para vocês. Eu sempre sonhei em ser atriz, desde pequena, mas os meus pais nunca permitiram. Há vinte e tantos anos atrás, 25 anos atrás, tudo era mais difícil, mais complicado. Hoje, você tem a ajuda da internet, que possibilita você entrar em contato com pessoas do meio, artístico, produtoras, até com as emissoras de televisão. A vida seguiu, eu me casei, tive dois filhos, e quando foi em 2008, surgiu uma promoção. Você na Globo, com uma marca de cosméticos, que na época eu era revendedora. Quando eu li aquilo, eu falei, meu Deus, eu não estou acreditando nisso. É a minha grande chance de realizar o meu sonho, de estar indo visitar, conhecer o Projac no Rio. Ah, gente, aí começou a minha luta. Eu passei, olha, de 15 a 20 dias na frente do computador, cadastrando e-mails para um site da promoção, promocional. Quanto mais e-mails você cadastrasse válidos, mais chances você teria de ganhar. Olha, gente, eu quase fiquei doente. Eu não comia direito, eu não dormia direito, eu fazia, assim, o essencial. Eu tinha criança pequena, então, eu lembro que eu parava, né, de cadastrar, de estar procurando e-mails para estar cuidando deles, né, também não podia abandoná-los, né, jamais. E voltava. Então, eu passava, assim, a maior parte do dia cadastrando, de madrugada era certeiro. Então, eu passei, assim, várias madrugadas cadastrando, eu quase fiquei doente. E... mas era assim, era a minha oportunidade, a minha chance, eu agarrei. Eu falei, eu tenho que lutar, eu tenho, né, que dá o melhor de mim. Bom, aí, quando foi em dezembro de 2008, eu recebi um telegrama, né, dessa marca de cosméticos, falando que eu fui uma das dez ganhadoras da promoção e que eu fui a primeira, ganhei em primeiro lugar a nível nacional. Ah, meu pai! Nossa, eu lembro que meu filho quase teve que chamar socorro para me acudir, porque eu gritava tanto, mas eu berrava tanto que eu não estava acreditando que aquilo estava acontecendo comigo. Pois é, nunca desista dos seus sonhos. Eu sou muito persistente. E quando foi... até me emociono, gente. E quando foi no dia 12 de fevereiro de 2009, eu embarquei. Fui para o Rio de Janeiro conhecer o Projac. Ai, gente! Um lugar lindo, maravilhoso, enorme. Uma fábrica de sonhos. E foi quando eu falei, ali mesmo, que o pior fracasso de uma pessoa é ela nem ter tentado, né? Chegar um dia lá na frente, parar para pensar e falar, poxa, se eu tivesse tentado, eu teria conseguido. Como não? Mas pelo menos eu tentei, né? Ah, eu voltei apaixonada por televisão. Apaixonada. Aí foi quando eu decidi tentar, né? Ir buscar os meus sonhos. Quando foi em 2010, ainda demorou um pouco, gente. Eu comecei a procurar agências, né? De modelos, figurantes, atores, através do Google. E fui me cadastrando, fui mandando e-mails com as minhas fotos, caseiras mesmo, né? Não... leiga, não tinha alguma experiência, né? Mas assim, quando foi em março... eu lembro que eu comecei em janeiro. Quando foi em março, eu tive, assim, uma grande notícia. Que eu fui escolhida, né? Pela seleção, né? Passei por seleção. E eu fui escolhida para fazer figuração específica para a novela Tititi da Rede Globo. Gente, olha a cara da pessoa. Felicidade maior. Nossa, aí fui, né? Com a cara e com a coragem. É... muito tímida, né? Sem saber o que fazer. Meu primeiro contato com aquilo. Ai, foi maravilhoso, gente. O Jorginho Fernando. Murilo Benício. Gravei com ele, né? Na cena. E assim... Eu tremia muito, né? Nossa, eu tremia, assim... Eu estava muito emocionada. Mas... Eu creio que... Claro, né? Eu falo sempre que Deus está no comando de todas as coisas. E eu sei, né? Hoje eu tenho convicção do que está reservado para você. Deus vai encontrar um meio disso chegar até você. Claro, também você não vai ficar esperando de braços cruzados, né, gente? Ninguém vai bater na sua porta e falar, olha... Vamos lá, está aqui, né? Então, eu... Desde essa data, 2010... Eu, dentro das minhas limitações... Eu venho buscando, né? Oportunidades de poder atuar. Hoje eu sou atriz, tenho DRT. Já fiz, né? Bastante figuração. Fiz figuração específica para a Titi, para Amor à Vida. Eu também fiz algumas dramatizações para o programa do Gugu, do Ratinho, Sete Minutos. Estou aí na luta por um lugar ao sol. Eu fico emocionada, eu respiro fundo, porque as coisas não são fáceis, né? Se você não tem uma indicação, né? Se você não tem um padrinho artístico, uma madrinha artística, Alguém que te coloque no meio, realmente é muito mais difícil, né? E você está conseguindo. Que tem muita gente talentosa no meio, buscando uma oportunidade. Mas eu sempre agradeço a Deus, né? Porque ele, da maneira dele, né? Eu creio, ele está concedendo, né? A realização dos meus sonhos. Gente, mas eu quero atuar em novelas, né? Filmes, minisséries. E é assim, eu tenho fé que eu vou conseguir. Enquanto eu estiver respirando, eu não vou desistir. Acredite em você. Acredite nos seus sonhos. Creia que existe um Deus que cuida de você e está no comando de todas as coisas. Eu sou uma pessoa muito determinada, muito esforçada e persistente. E com fé em Deus, eu vou conseguir chegar lá. Um grande beijo e obrigada.